Olá malta e bem-vindos a um novo vídeo. Eu não podia evitar gravar este vídeo porque está super das tendências agora e entretanto vai sair de tendências e já não fará sentido publicá-lo. Mas uma vez que vocês fizeram o trabalho de comentar nos meus posts que eu meti no stories, que eu pedi para vocês porem as suposições sobre mim, dizer o que acham de mim, tem cara de quê, já que vocês fizeram o trabalho disso, obviamente eu vou fazer este vídeo. Estas semanas têm sido uma correria por causa de testes e trabalhos e tudo mais, portanto peço desculpa. E peço desculpa também se eu não estiver com uma animação assim de outro mundo neste vídeo, mas a saúde não está no máximo e eu prometo que os próximos vídeos vão ser muito diferentes, portanto fiquem por aí. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, no Instagram especialmente, porque é lá que eu ponho tudo sobre o YouTube e vocês podem participar em coisas como este vídeo e então pronto, malta, é isso. Este vídeo basicamente, para quem não sabe, é as suposições, o que é que as pessoas pensam de mim e eu vou reagir a isso. Portanto, pronto, malta. Então vamos lá começar. Então vamos lá começar. Primeiramente, não estava nada à espera que tantas pessoas tivessem coisas a dizer sobre mim e o que eu achei mais engraçado foi que eu meti este story e muita gente não disse nada. Até que, entretanto, eu decidi usar o Sarah Ha, aquela coisa cá no Instagram, para fazerem cenas em privado e de repente começaram a aparecer coisas. Eu não sei porque as pessoas não conseguem simplesmente dizer as coisas. Eu não vou dizer o nome de ninguém, obviamente, mas pronto, achei isso engraçado. Mas pronto, achei isso engraçado. Então pronto, vamos lá começar. Descara-te quem ouve muito funk. Eu gosto de funk nas festas. Gosto para dançar e para me divertir com as minhas amigas ou whatever. Mas não é tipo a música que eu me deito na cama, ponho aos fondos e me meto a ouvir isso. Tipo, não. Não é nada a minha cena para relaxar ou para estar em casa ou assim. Talvez quando arrumo o quarto. Mas não, funk só mesmo nas festas. De resto, não mesmo. És a menina do papá. Isto é verdade. Não vou dizer que não. Eu sou menina dos meus pais. Quando eu tenho algum problema é com o meu pai que eu vou logo falar. E o meu pai é que me influencia para a maior parte das coisas. E então, sim, eu sou muito menina do papá. Acho que és vaidosa, mas acho isso muito bom. Sim, eu sou vaidosa. Eu acho que dá para perceber. Eu também acho isso bom. Não acho que isso seja uma coisa má. Acho que nós temos que... Eu acho que ser vaidoso é gostarmos de nós próprios. E mostrarmos isso, simplesmente. E é o que eu faço. Eu gosto de mim. Eu mostro isso para as pessoas que estão do lado de fora. Portanto, eu acho que não tem nada de mal. Portanto, sim, sou vaidosa. Muito vaidosa. Irritas-te facilmente? É assim. O meu temperamento não é de uma pessoa que se irrita facilmente. É preciso ainda massacrar-me um bocado para eu me irritar. Agora, claro, isto é como toda a gente. Sou como toda a gente. Se estiver num dia mau e me estiverem a tentar irritar, obviamente vou me irritar muito mais facilmente do que se estiver num dia em que nada me afeta. Estão a perceber? Mas eu não me irrito facilmente. Só mesmo se estiver num dia péssimo. Porque eu tenho sempre é estar no máximo na boa e não ligar para o que os outros dizem. Mas, claro, se for uma situação, tipo, injustiças ou assim, eu rapidamente me irrito. És muito perfeccionista? Isto é muito verdade. Eu sou muito perfeccionista em tudo. Irrita-me quando eu sei que consigo fazer as coisas melhores ainda. Na escola, seja na escola, seja, tipo, o que for. Porque se eu sei que consigo fazer melhor, porque é que eu não hei de conseguir fazer melhor? Estão a ver? Vou sempre tentar mais, mais e mais, até ficar perfeito. Porque, claro, perfeito nunca fica. Mas eu tento sempre ao máximo. E se eu vejo, tipo, que sou capaz de escrever um trabalho enorme e pensar que está muito bem escrito, e no final eu decidi ir. Não, eu consigo fazer melhor e apagar tudo. Eu sou esse tipo de pessoa. És bem cuidadosa com as tuas coisas? Exemplo, telemóvel. Eu não sei o que é que eu ia dizer a isto. Porque quem me conhece sabe que eu sou super distraída. Tipo, eu deixo as coisas em todo lado. Isso é um grande feito meu. Portanto, eu sou muito distraída e muito cabeça no ar. E então, sou capaz de deixar, tipo, telemóvel na casa de banho e não me lembrar que está lá. E depois vir para o quarto e andar a correr a casa toda a procurar telemóvel e depois sim a perceber-me que está na casa de banho onde sempre esteve. Mas, pronto. Não queres ter uma vida chata? Eu não sei o que é que quiseram dizer com não queres ter uma vida chata. Mas, para mim, a definição de uma vida chata é a rotina. Eu odeio rotinas. Odeio, odeio, odeio. Faz-me perder o entusiasmo para o dia seguinte porque não é uma coisa indesperada. É já saber o que vai acontecer. E isso perde o encanto todo. E então, eu gosto mais das coisas indesperadas e eu quero levar uma vida assim. Claro que nós temos que ter planos. E isso assim, eu sou muito apologista de termos planos e objetivos. Só que, acho que é importante termos aquele fator de surpresa. És uma grande tonta. Isto é uma amiga minha. Sim, eu sou muito tonta com as minhas amigas. Eu aqui posso não parecer muito. Mas eu tento transparecer o máximo que eu sou aqui para vocês. Aliás, para toda a gente. Mas, sim, eu tenho às vezes umas pancadas, assim, muito estranhas. Mas acho que não é nada de mal. Acho que faz parte de mim. Então, pronto. Antes achava-te super armada. Mas agora percebo que esse é mesmo o teu look. E não é para chamar-te às atenções. Acho-te bastante simpática. Para além de nunca termos falado. Eu acho que muita gente pensa isto. Tanto que eu recebi muitas mensagens disto. Que é, as pessoas têm uma ideia já pensada de mim, antes de me conhecerem. E essa ideia nem sempre é positiva. Muitas vezes não é. Acham que eu sou muito convencida e isso assim. Mas não é nada disso. E, tipo, eu não sou armada. Isto é a mesma minha forma de ser, tal como está aqui. O meu look é a minha maneira de ser e de me proteger. Porque eu tenho aqui mais suposições. Mas já agora eu falo também delas porque está tudo relacionado. Tem que dizer aí, és convencida? Há aqui outra. Achava-te muito manienta, mas depois de ver os teus vídeos mudei da opinião. Queres dar nas vistas? Gostas de ser o centro das atenções? Não quero ser convencida. É simplesmente a minha forma de ser. É uma forma de eu mostrar que sou forte. Porque se eu mostrar que sou fraca e qualquer coisinha me afeta. As pessoas vão se aproveitar disso. Eu aprendi isso que... Quando mais vocês mostram as vossas fragilidades, mais as pessoas as vão guardar. Mesmo que seja há muito tempo atrás, as pessoas vão guardar isso. Porque gostam de atacar e sabem que isso te vai magoar. E então o que eu faço é andar sempre de cabeça erguida. Não é nariz empinada, andar sempre de cabeça erguida. E mostrar às pessoas que não me vão afetar tão facilmente. Isto pode ser muito clichê, mas é verdade. Porque quanto mais frágil eu mostro o que eu sou, mais facilmente os outros pensam que me conseguem partir. E não conseguem. E então eu vou continuar a ser como eu sou. Eu não quero dar nas vistas. Eu gosto de ser o centro das atenções. E gosto de quando eu passo as pessoas digam. Ah, aquela rapariga é assim ou é sato. Mas eu não... É tal coisa. Eu não me esforço para isso. É o que eu sou. Eu acho que muita gente pensa. Ah, ela veste-se assim ou uma aquilha-se assim porque quero que as pessoas olhem. Mas não. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente eu quero... Eu para aquilo-me, eu visto-me para gostar de mim. Não é para outros gostarem de mim. Isso é um fator secundário. Tipo, ainda mais se gostarem eu fico contente. Se não gostarem, olhem, paciência. Mas eu é que tenho que gostar de mim primeiro. E eu gosto de mim. Portanto, isso faz com que eu não seja convencida. Faz com que eu seja confiante. E é isso que as pessoas não percebem. É a diferença entre convencida e confiante. Quando eu souber o que eu sou, eu não vou preocupar-me com estes comentários. E então pronto, quem me conhece sabe que eu posso dar essa primeira impressão. Mas que eu não sou nada disso. E pronto, é isso. Falei um bocado mais desta mas é porque eu vi muitas perguntas, muitas afirmações assim. E então pronto, vamos passar para a próxima. És uma amiga com um coração enorme, com muito amor para dar e sempre pronta para ajudar. Obviamente isto foi de um amigo meu. Mas sim, eu tento sempre demonstrar aos meus amigos que por muito que nós não falemos, por muito que não estejamos juntos, que se eles precisarem podem contar comigo e eu vou estar sempre lá para ajudar e que vai sempre haver um espacinho do meu coração para mais alguém. Porque eu acho que isso é importante. Se nós queremos receber, também temos que dar. E eu tento dar o máximo de mim às pessoas para que elas percebam que eu estou a abrir-me a elas. Então elas vão, supostamente, fazer o mesmo para comigo. E é o que eu gosto. Eu quero tratar bem as outras para ser bem tratada. E pronto. Parece-se a mimada. Este aqui, eu acho super piada a isto. Porque as pessoas pensam que... Lá está, tem tudo a ver com a minha forma de ser e com a minha forma de como me vêem. Muita gente acha isso, mas não. Se eu não tenho alguma coisa, eu não vou estar a lamentar-me por isso e não fazer nada. Se eu não consigo alguma coisa, se eu não consigo atingir um fim, eu vou continuar a lutar até chegar a esse fim. E é óbvio que este mimada não é de mimos, porque se for de mimos, eu tenho todos os mimos do mundo. Não tem nada a ver com isso. Eu sei muito bem o que é que estão a falar. E vocês também. Mas eu acho que não, não sou mimada. Porque se alguma coisa não corre bem, eu vou fazer o máximo para que corra bem. E não vou andar e a poder inchar a ninguém. Eu vou fazer por mim. E pronto. Eu sou muito determinada. E não tenho nada. De mimado não tenho nada. Mas pronto. E óbvio que eu não estou a levar isto a mal. Parece-me uma pessoa super organizada. Não. É assim. Depende. Eu não sou organizada no sentido de cadernos e assim. Eu tenho tipo folhas por todo lado. E muitas vezes eu tenho o meu quarto de pantanas e tenho que estar a arrumá-lo constantemente. Mas por exemplo, eu sou organizada no sentido em que se eu tiver que editar um vídeo, eu vou ter tipo todos os vídeos por pastas. O meu PC está organizado nas pastas em que eu quero o vídeo. Tenho os efeitos que eu quero. Tenho tipo tudo organizado assim. Ou seja, em algumas coisas eu sou organizada, em outras não, não mesmo. E pronto. É isso. É um meio termo. Parece-me ser muito popular na escola. Eu não sei. Mas muita gente me disse isto. Parece-me ser muito popular na escola. Eu não acho isso. Eu não sei qual é que é o vosso sentido popular. É tipo toda a gente... Dar-me com toda a gente ou assim. Se for dar-me com toda a gente ou com todo o tipo de pessoa, sim, eu dou-me com todo o tipo de pessoa. Popular eu não sei dizer se sim ou não. Então, pronto. Não sei se respondi a isto, mas... Parece-me ser super querida. Eu recebi muito assim. Parece-me ser super querida. Muito simpática. E pronto. Eu queria mandar beijinhos para essas pessoas. E dizer obrigada por acharem isso de mim. E se é uma opinião de cada um, não vou dizer... Ah, eu sou super querida. Não. Mas às vezes sou. Outras vezes não. Mas obrigada a toda a gente que me mandou mensagem assim de carinho. Beijinhos para vocês e vamos continuar. Deves ser uma pessoa boa esquisita quando vais comprar roupa. Epá. Eu não sou esquisita, mas é do género. Eu tenho aquele estilo. Eu tenho aquilo que eu quero usar. E então eu vou... Não é esquisita. É tipo, eu não vou comprar por comprar. Estão a ver? Eu tenho que gostar mesmo daquilo para estar a comprar. Então, se dissessem esquisita, então sim. Eu sou muito esquisita a comprar roupa. Parece sempre uma pessoa simpática e bem disposta. Isto está ligado com irritar-me facilmente ou não. Porque não me irrito facilmente. Ou seja, eu às vezes sou bem disposta. Outras vezes não estou bem disposta. Mas eu tento sempre transmitir que estou bem disposta. Mesmo que eu não esteja. Por exemplo, agora estou aqui doente. Com o nariz super entupido. E com uma dor de cabeça gigantesca. No entanto, eu estou a tentar transmitir-vos que não estou. Estou a tentar... Aliás, eu estou a dizer-vos que estou. Mas estou a tentar continuar a mostrar um sorriso na cara. E estar bem. Que é para não desvanecer o ambiente. Estão a perceber? E é isso que eu tento fazer no meu dia-a-dia. Mesmo que eu esteja mal. Eu vou tentar sempre tornar as coisas mais bonitas. E com mais um bocado de cor. E pronto, é isso. Pareces ser rica. Eu recebi imensas. Pareces ser rica. És rica. Tens muito dinheiro. Não. Não é nada disso. Não estou a dizer, atenção, que me falta alguma coisa. Nunca me faltou nada. Os meus pais, a minha família, sempre me deram tudo o que eu precisava. Não me falta nada. Nasci mesmo num berço de ouro. Posso dizer assim. E sei que se precisar de alguma coisa, eu posso pedir aos meus pais. Mas, quando não consigo alguma coisa, eu não consigo. Ou quando eles dizem não, eu não. Ou tipo, eu não sou rica. No sentido em que... Se eu fosse rica, meu Deus. Ai, malta, a sério. Se eu fosse rica... Isto dá-me vontade de rir. Porque muita gente acha isso. Mas não. Simplesmente, eu não vivo mal. Nem vivo muito bem. Eu vivo bem o suficiente para estar agora a falar com vocês. Com uma boa câmera. Com uma boa casa. Com uma boa roupa. Com uma boa maquilhagem. Bem, eu não sou pobre. Não sou rica. Nem sei qual é que é a definição de pobre nem de rica. Mas, estou bem. E vivo bem. Acho que queres ser famosa. Malta, come on. Toda a gente quer ser famosa. Não me venham com coisas. Tipo, não é... O meu objetivo de vida não é ser famosa. É ser feliz. Mas, ser famosa... Quem é que não gostava de ser famosa? Mas, não é uma coisa que eu... Ah, que anda por seguir. Queira ser famosa e queira a fama toda. Não, não é nada disso. És parecida com a Shakira? Eu também achei muito piada a esta. Porque eu não tenho nada a ver com a Shakira. Ainda a Shakira, mas acho que não tenho nada a ver com ela. E achei piada de vocês acharem isso. Depois, apareces vingativa? Esta é a que eu menos sou. Eu não sou nada vingativa. Não sou mesmo vingativa. E, se calhar, isso é mal às vezes. Mas, não. Se uma pessoa me vai fazer mal. Se eu lhe fizer mal também. Só vou estar a provar que sou pior que ela. Igual ou pior que ela. Portanto, não. Não vou ser vingativa. Acho que o karma existe. E as pessoas vão se aperceber das coisas que fazem. Quando tiverem que se aperceber. Quando caírem na realidade. Mas, não vou ser eu que vou estar a fazer isso. Não. Vou ficar no meu canto. Fizeram mal. Vão ter que viver com isso. E eu sei que vai pesar na consciência. Portanto, vou deixar só o destino trabalhar por si. E não vou estar a meter-me nisso. Aposto que és aquele tipo de rapariga que quando eu falar bem de algum tipo de maquilhagem. Quero logo comprar e experimentar. Claro que sim. Claro. Mas não que nem sempre posso. Lá está. Se eu fosse rica, eu podia fazer isso. Mas isto é com tudo. Maquilhagem, comida, roupa. Se eu ouço falar alguma coisa bem. E vejo que as pessoas estão a aderir a isso. Óbvio que eu quero experimentar. Que é ver se realmente. É verdade. Se realmente eu vou gostar também. Quem sabe. Se eu não vou adorar. E querer usar o produto. Portanto, sim. Óbvio que eu sou daquele tipo de pessoa. Quando vê alguma coisa que está a ser muito falada. Vai logo procurar. Aposto que és aquela rapariga que não lê muito. Não. Isto é totalmente mentira. Eu desde pequena. Que fui influenciada pelos meus pais a ler muito. Especialmente pelo meu pai. E todas as semanas. Sempre que ele pode. Comprar-me um livro para eu ler. Ultimamente não ando a ler muito. Porque testes e trabalhos há prioridades. Mas eu adoro ler. Acho que nos faz trabalhar a imaginação. Porque por exemplo filmes. Eu adoro filmes também. Mas filmes é. Vocês têm um filme. Vocês já sabem o que é que está a acontecer. Não precisam de imaginar nada. É só ver. E o livro não. Vocês estão a ler. Vocês estão a imaginar na vossa cabeça. Vocês estão a entrar na personagem. Eu acho que isso é o que mais me cativa. Escrever e a ler. Que é o que eu mais gosto. E muita gente não sabe isto. Pensa que sou muito artificial. Também está aqui uma a dizer. És muito artificial. Não sou muito artificial. Pensam que eu sou artificial. Porque uso muita maquilhagem. Porque sou assim. Sou usado. Enfim. Mas não. Tens cara de quem faz bastante pelo amigo na primeira interação com a pessoa. Eu acho que se a pessoa mostrar que é uma boa pessoa. Porque não. Porque é que eu não hei de ajudar e fazer bem por ela. Óbvio que sim. Se a pessoa mostrar que vale a pena ter o meu respeito. Eu vou dá-lo. Completamente. É completamente isso. Não julgas as pessoas pela primeira impressão. Nunca. Eu nunca julgo as pessoas pela primeira impressão. Posso ficar. Óbvio que eu não vou dizer. Que não fica um bocadinho a ideia cá na cabeça do que é que a pessoa é. Se a pessoa vier até comigo. E for arrogante. Eu vou ficar. Esta pessoa está a ser um bocado arrogante. Mas não vou dizer logo. Esta pessoa é arrogante. Pode estar a ter um mau dia. Pode ter acontecido alguma coisa. E eu não sei. Porque lá está. Nós não sabemos o que é que se passa na vida das outras pessoas. Então nós não podemos julgá-las simplesmente pela primeira impressão. Que é isso. Eu não julgo as pessoas à primeira impressão. Porque eu não sei o que está por trás. Tens cara de quem faz voluntariado em África. Eu não faço. Mas gostava de fazer. Adorava fazer voluntariado em África. Não sei porque é que foi tão específico. Mas gostava muito de fazer voluntariado. Tem muito a ver com a comunicação. Que é o que eu gosto. E de ajudar as pessoas. E então pronto. Acho que sim. Tens cara de estilista. Epá. Eu adorava ser estilista. Só que eu não tenho jeito nenhum para desenhar. Nada disso. Assim. As ideias ficam cá na cabeça. Mas depois passá-las para papel. É muito difícil para mim. O que três pareces nos vídeos. É o que realmente és. É mais uma vez uma coisa que eu tento. É mostrar-vos a vocês aqui. Que não me conhecem pessoalmente. O que é que eu sou. E eu não vale a pena estar a ser hipócrita. Só para as pessoas gostarem mais de mim. E pronto. É o que eu tento fazer. E ainda bem que consigo. Achava que tinhas um feitiço muito mais difícil de lidar. Muita gente também me diz isto. Que achava que eu era complicada. Uma pessoa complicada de lidar. Mas quem me conhece vai perceber que eu não sou nada assim. Eu simplesmente gosto de me adaptar às pessoas. E gosto que elas se adaptem a mim. A partir desse momento vai tudo correr como deve ser. Porque nós estamos a adaptar-nos um ao outro. E eu não sou difícil de lidar. Claro que se me irritarem eu vou me irritar também. E às vezes não quero. Mas não sou uma pessoa difícil de lidar. Não me considero uma pessoa difícil de lidar. És consumista? Eu sou muito consumista. E tenho que abrandar a coisa. Mas sim. É verdade. É um defeito meu. Um dos muitos defeitos meus. Porque eu não sou perfeita. Não sou convencida. Mas sim. Acho que sou um bocadinho. Um bocadinho assim. Consumista demais. Lavas as cuecas antes de as usar? Logicamente. Façam isso. Porque não é saudável. Não faz bem. Vocês não lavarem a roupa interior antes de usar. Portanto. Não se esqueçam. Usas demasiado a maquilhagem? Estou cansada de ouvir isto. Cansada. É assim. É que isto transtorna-me. Porquê que as pessoas acham isso? Tipo. Eu uso o que eu acho que devo usar. Por exemplo. Agora estou a usar muito corretor. Porque eu tenho alheiras até. Quase à boca. Estão a perceber? Eu não uso masada de maquilhagem. Eu uso a maquilhagem que eu devo usar. Que eu quero usar. Que eu posso usar. Portanto. Sei se é a vossa opinião. Mas pronto. Lá está. É uma substituição. Vocês é que sabem. Mas não. Eu não uso masada de maquilhagem. A última substituição. Vai ser uma mãe estilosa. Eu deixei esta para o fim. Porque eu achei muito engraçada. Dizerem que eu vou ser uma mãe estilosa. Eu espero que sim. Eu acho que sim. Se eu continuar como eu sou. Eu acho que sim. Pronto malta. O vídeo foi este. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aí. Porque vão aparecer vários vídeos diferentes. Com mais novidades. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Mais uma vez. E é isso malta. Obrigada pelas vossas suposições. Pela vossa participação deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mil beijinhos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí